Andréia Rodrigues está de fica sempre e a saudade. Andréia Rodrigues está de luto. A apresentadora da Six Chora a Morte da Avói, de forma a honrá-la. Escreveu um texto carregado de emoção nas redes sociais. A mulher de Daniela Oliveira publicou uma foto com a familiar no Instagram. Nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro, onde ambas surgem abraçadas, e dedicou-lhe umas últimas palavras. Sabemos que um dia deixaremos de estar, da mesma forma, com aqueles que amamos. Um dia despedimos-nos deles e, um dia, os que amamos vão despedir-se de nós. Fica sempre e a saudade. A saudade de mais um abraço, de um sorriso, de sentir o calor do toque. Avó, chegou a hora. Sei que não vou mais sentir o calor das tuas mãos. Nem ouvir a tua voz, mas guardo em mim todas as memórias felizes, os petiscos que tanto gostávamos de fazer juntas. As idas aos caracóis, os bailaricos, onde energia não nos faltava, festa era connosco. As férias no Algarve, no Parque de Campismo. O cheiro das torradas, com muita manteiga. Acompanhadas por uma meia-de-leite, começou para escrever na legenda do registro fotográfico. E acrescentou, e as idas ao cabeleireiro. No auge da minha adolescência, para mudar a cor do cabelo. Onde gostavas de dizer-se, sai a avó e só depois é que contávamos à mãe. O dia do meu casamento. Em que foste tu quem entregou a minha aliança ao Daniel. Estavas tão feliz e eu feliz por te ter ali. Andréia Rodrigues rematou com uma reflexão intensa. Memórias. Memórias que fazem parte de quem eu sou. Memórias que irei partilhar às minhas filhas. Memórias que me fazem sorrir e apaziguam as saudades do futuro. Descansa querida avó. Foste uma guerreira, até ao último momento. Um exemplo de resiliência, que sempre irei admirar. Obrigada por tudo o que me deste nesta vida. Descansa. Veja tudo na nossa galeria acima. Veja tudo na nossa galeria acima. Veja tudo na nossa galeria acima. Descansa. E aí Veja tudo na nossa galeria acima. Uma galeria acima. Descansa. AINGSAN-a. Descansa. Iso. 棒. Descansa. Obrigado.